Sempre quando vierem nas lojas aqui, prestem atenção nessa palavrinha, tudo oferta. Muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Eu sou a Cacá, moro aqui no Texas e esse vídeo de hoje eu vou mostrar um pouquinho, umas compras que eu preciso fazer. Na verdade, era pra ser um vídeo de rotina. Tô aqui numa... hoje é que dia? Quarta-feira que eu tô gravando. Só que, gente, graças a Deus tá dando muito trabalho, muito orçamento pra eu fazer. E não tá sobrando tempo pra eu fazer os vídeos direitinho pra vocês. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar um pedacinho da minha manhã e vou com vocês, que eu preciso ir ali no Target, super Target, que eu amo aquele lugar. Então eu preciso comprar algumas coisas pra mim, pra minha filha, algumas coisas pra minha empresa. Faltou um item aqui, eu preciso entregar uns pedidos hoje. Então eu vou levar vocês comigo e aproveitem, porque aquele lugar é incrível. Vou mostrar um pouquinho da área feminina, de roupas e tal, acessórios, infantil também. E vocês vão passeando comigo. Se gosta desse tipo de conteúdo, de lojas aqui dos Estados Unidos, rotina... Rotina eu tô filmando pouco, mas eu prometo que eu vou filmar mais. É muito corrido, todo mundo sabe. E ver correria ninguém quer, né? Você quer ir na internet pra você distrair e tal. Se inscreva aí no canal. Vou tentar trazer sempre muita informação pra vocês, um pouquinho de vlogs, pra vocês também distraírem vendo preços, lojas, isso é muito importante. Se gostar de alguma coisa que eu mostrar no Target hoje, saiba que eu envio pro Brasil. É só entrar em contato no primeiro link da descrição desse vídeo, que eu terei o maior prazer em te atender. Lá vai tá o link do WhatsApp da Brasil de Texas, que é a minha empresa. Vamos lá, vamos lá no Target. Let's go! Já cheguei aqui no Target, claro, vou colocar minha máscara, gente. A gente voltou a usar máscara aqui, né? Porque tá aumentando de novo os casos, né? Por causa de variantes. Então, lá vou eu com minha máscara. Deixa eu mostrar aqui onde que eu tô pra vocês, como que é aqui imenso esse supermercado aqui de fora. Aqui, olha o tamanho dele. Ele vai de ponta a ponta ali, ó. Essa aqui, quando você entra no supermercado, tem duas entradas, né? Essa parte aqui é a parte que eu vou, que é de coisas que não são de supermercado mesmo, groceries, né? Que não é verdura, comida. É desse lado de cá. Se você for comprar comida, verdura, é do outro lado, tá bom? Vamos pra esse aqui hoje. Vamos começar por aqui. Aqui, eu vou começar nessa parte aqui, feminina, olha. Tem várias coisas de praia, porque aqui é verão, né? Eu tô procurando uma saída de praia. Essa aqui, R$24,99. Mas eu não sei se amarrota muito, olha. Tem outros modelos aqui, mas eu tô achando muito grandes. É pra piscina, né? Eu queria uma coisa mais curtinha. R$25,00 essa aqui. Aí, várias cores também, ó. Mas pra mim tá grande. Eu quero uma coisa bem tevinha. Olha aqui, gente. O biquíni com o biquíni com o símbolo da bandeira, né? Forma. Estampa da bandeira. R$12,59. Esse preço aqui. Aqui. Coloca pra mim se você usaria. Aqui tem chinelos também. Ver se eu gosto de álcool. Muito barato, gente. Olha, R$3,99. Estilinha havaiana, vai. Olha. Estão bem bonitinhos. Olha esse também. Mas eu acho que chinelo eu não tô precisando, não. Então, foco. Foco, Cacá. Olha como tá linda essa bolsa, gente. R$35,00, olha. Vem de outras cores também, tamanhos. Dica pra mulherada. Adoro sutiãs aqui do Target. Tem muita variedade. E os preços, olha. São ótimos. Fica a dica, tá? Olha esse aqui. Ele dá pra cruzar, ó. Você tem que ajustar ele na frente, ó. Que consegue cruzar a alça dele. E mostra que é super confortável também. Aqui eu vou provar todos esses aqui, ó. R$7,99. 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 Olha que lindas. Olha que lindas essas blusinhas, gente. Essa aqui, por exemplo, ela tá... Essa tá R$12,00. Olha que lindinha. Super fresquinha. Tem umas ali falando de R$6,00 também. Olha aqui, gente. Achei uma por cinco, olha. Tá fofinha, ó. Muito bom o preço, né? Sempre quando vierem nas lojas aqui, ó. Presta atenção nessa palavrinha. Tudo oferta. Gente, eu tava quase indo embora. Olha que fofinha esse aqui. R$7,00. Olha que lindo. Gente, cheguei na parte que eu queria da Maria agora. Eu não achei quase nada pra mim, falar a verdade. Mas essa marca aqui, o Cat & Jack, é muito boa. Ela é do Target. Aqui tem a parte de Clearance. Tô procurando algumas coisinhas pra ela aqui. Olha isso aqui, gente. Que coisa mais linda. R$16,99, olha. É uma saída. Essa Cat & Jack ainda... Os cinco T ainda servem na Maria. Eu vou olhar os shortinhos dela. Só que eu não tô achando aqui, olha. Os shortinhos, por exemplo. Você acha por R$7,00. Tá vendo? Tem muita opção. Vou procurar mais aqui. Olha que lindinho esse vestidinho, gente. Ele tá R$8,00. Olha que fofinho. Olha ele atrás. Olha esse macaquinho. Acho que ela vai aproveitar mais. Olha que precisa pôr short embaixo. Poxa, ó. R$10,00. Tá lindo esse. Aqui. Achei dois shortinhos. Nosso cinco T é muito difícil. Mas eu tô vendo que esse aqui é do tamanho do outro, ó. R$8,00. R$5,00. Tá muito difícil achar cinco T aqui. Gente, aqui a Cat & Jack tem de tudo, ó. Tudo, tudo, tudo. Pijama, tudo. Olha que fofinho isso aqui, gente. Ele é bom. Aquela roupinha que eu mostrei era da Cartes. Como eu tô meio cismada, sai fora. Continua andando aqui. Falta achar o negócio que eu falei pra... Pra minhas caixas. Tô meio traumatizada com essas filmagens no supermercado. Olha aqui, gente. Tudo pra piscina aqui também, olha. Que legal. Tô lembrando que eu esqueci do chinelo da Maria. Eu vou ter que voltar lá. Eu vou pegar minha fita e vou voltar lá atrás, na parte de criança. Fiquem por aí. Tão mostrando muita coisa aqui, hein. Olha o que que eu tô precisando. Mas eu só achei essa grandona aqui. Tô achando ela meio cara. Olha, R$9,99. Mas eu não tenho opção. Vou ter que levar. E toda a parte de ferramentas. Olha, pra desanato, coisa pra casa também. Cola, fita. Tem tudo aqui. Passando por aqui, né. Não podia deixar de mostrar. Olha os robôs, gente. Olha esse aqui. R$249,00. E é multi-surface. Ou seja, deve ter carpete e piso normal. Tem de vários preços. Olha, que legal. Esse aqui é famoso, olha. Da Shark. R$249,00. Esse aqui, R$399,00. Top, né? Tem tanto de aspirador aqui também, olha. Lixeira pra lá. Esses robôs eu não tenho ainda. Tô doida procurando. Olha aqui, gente. Eu queria desse chinelinho pra ela. Parece que ele é um pouquinho mais confortável. Mas não tem o número dela. Olha, só tem até o L. O dela seria XL. Nenhum tem. Esse tá de R$7,99. Mas eu achei esse aqui, olha. Pode ser que atenda. Tem que experimentar nela. O preço tá melhor, né? R$3,99. Não achei tudo que eu queria. Não achei minha saída. Mas vou dar uma rodada aqui só mais uma vez na parte de piscina. Pra ver se eu consigo alguma outra opção. É, não tem mesmo. Eu vou mostrar. Fica até o final pra verem o que eu comprei, tá? Que eu vou mostrar ainda. Cheguei em casa, pessoal. Desculpa a filmagem menor no supermercado. Mas é porque realmente eu tava com um pouquinho de pressa. E ainda filmei bastante coisa lá pra vocês. Agora eu vou mostrar o que eu comprei. Quanto eu paguei, eu não sei se eu vou falar não, tá? Porque essas coisas assim a gente não fica falando o tempo todo, não. Mas faça as continhas aí que vocês vão descobrir. Deixa eu mostrar o que eu comprei aqui pra vocês rapidinho. Aqui, começando pela Maria, ó. Olha que vestidinho mais fofinho. Essa é daquela marca que eu falei com vocês, ó. Cat & Jack. Oito dólares. Preço bom, né? Eu adoro essa marca, tá, gente? Quem quiser comprar aqui nos Estados Unidos, no Target, roupa pra criança. Eu gosto muito. Não sei se gosto mais que a Carters. Mas eu tenho comprado mais pra ela desde que eu cheguei dessa marca. Muito mais que a Carters. Cat & Jack, olha. Olha que macaquinho mais fofinho. E a malinha deles não perde nada pra Carters. Dez dólares. Olha que fofo. Tudo Cat & Jack, tá, gente? Esse aqui é o shortinho também. Olha que lindo. Eu comprei 4T. Vou ter que experimentar nela. Mas, geralmente, a forma deles é grande. Então, e a Maria é muito magrinha. Eu acredito que o 4T vai servir nessa modelagem. Oito dólares. Esse aqui já é 5T. Mas, como eu medi lá, ó. Tá vendo? Tá no mesmo tamanho do 4T, olha. Esse aqui, ela tem uns... Alguns desse. Ela vai muito pra escola, né? Com esses shortinhos. 5 dólares, gente. Eu só não trouxe mais dele porque eu não achei outras estampas 5T. Ela tava um pouco em falta hoje. Até o chinelo da Maria. É da Cat & Jack. Olha que lindinho. E ele tem essa cordinha atrás, olha. E ela é boa porque acaba que o chinelinho fica saindo do pé. Se a criança não usar, não gostar, eu vou ver se vai ficar bom nela. Mas, dependendo com o tempo, pode tirar ela também, ó. Só cortar aqui, ó. E continua aí servindo o chinelinho. Mas eu acho que segura no pezinho deles. Apesar dela tá já com 4 aninhos, ainda fica sambando um pouco o chinelo no pé, né? Ainda mais quando molha, né? Que sai da piscina. Olha que preço bom, gente. 3,99. E ele é bem... Ele não é daqueles que escorrega, que é liso aqui, ó. Tá vendo? Ele tem um antiderrapante bom mesmo. Borrachinha estilo Havaiana. Não é aquela muito fininha. Eu sou apaixonada com essa marca. Tudo dela foi Cat & Jack. Agora eu vou mostrar algumas coisinhas que eu comprei pra mim. Eu lembro que eu fiz um vídeo das roupinhas que eu comprei pra Mari. Eu filmei o setor infantil inteiro do Walmart. Se você não assistiu, gosta desse tipo de vídeo, tá? Na playlist de compras aqui do canal. Tem muito vídeo de loja. Hoje foi mais um vlog mesmo, como eu disse. E eu não filmei ainda. Eu comprando no Target ou no Walmart. Coisas pra mim. Então deixa eu mostrar um pouquinho das roupinhas que eu achei lá. Também a gente acha muita coisa boa. Target principalmente. Eu acho as roupas do Target. Pra mim, por exemplo. Eu acho elas que vestem melhor. E são de muita qualidade. Eu gosto bastante. Eu acho mais bonitas as roupas lá. E acessórios. Tem de tudo, né? Vocês viram. Eu mostrei um pouquinho. Bolsa. Mostrei um pouquinho do que tem lá. Eu sou apaixonada com o Target. E amo as coisas de lá mesmo. Deixa eu mostrar o que eu comprei. Olha que lindo esse short. Ele, na verdade, eu não experimentei. Mas eu acredito que vai servir. Olha o melhor de tudo. Olha o preço dele, gente. 17 dólares, tá? Muito lindo ele. Olha, tem detalhes atrás. Eu gosto dele alto, né? Na frente. Cintura alta. Eu gosto bastante. Mulherada que já teve filho. Me entende. O outro que eu comprei foi esse aqui. Olha, também cintura alta. Eu gosto muito. Ele também. Quase o mesmo preço, né? 17,99. Olha que lindeza. Achei muito linda essa cor de short. Escura. Eu não tenho tão escura assim. Então, por isso que eu falei, ah, vou levar. Porque tá fazendo muito calor ainda. E pra ir pra piscina, né? Pra passear aí. Durante o dia. Vale a pena. Ter os shortinhos. A fita que eu fui buscar, ó. Pra medir minhas caixas. Dá um trabalho em mandar essas caixas, hein? Mas eu gosto bastante. Tem uma blusa também. Olha, que eu comprei. É de 5 dólares. Olha isso, gente. 5 dólares. É aquela malha que dura pra caramba. As roupas do Target são incríveis. E comprei dois sutiãs que eu não preciso mostrar, né, galera? Esse foi meu vlog hoje de compras. Porque amanhã começou a ceia daqui, né? Eu mostrei um pedacinho só pra vocês. Que é a parte boa, né? Comprar quem não gosta. Quer comprar alguma coisa aqui dos Estados Unidos e receber na sua porta. Entre em contato comigo. Não se esqueça que eu presto esse tipo de serviço. Eletrônicos, roupas, calçados, cremes, perfumes. Tudo, tudo, tudo. Envio de tudo. Menos itens proibidos, claro. Espero muito que tenham gostado desse vídeo. Um beijo. Desculpem mesmo a correria da manhã. Agora ainda tem que ir lá buscar a mocinha. Já tô super atrasada. A mocinha não. A boneca, né? Beijo vocês no próximo sábado. Próximo vídeo aí. Até mais. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.